Galera, antes da gente começar esse vídeo dos frangos aqui, eu tenho alguns recados muito importantes pra dar pra vocês, então eu preciso que você preste bastante atenção, tá? Primeiramente, nesse final de semana, tá? Sexta, sábado e domingo, dia 18, 19 e 20 de outubro, eu vou estar lá no evento Brasil Trading Fitness, tá? Que é a feira fitness do Felipe Franco. Então se você quiser encontrar comigo lá pra trocar uma ideia, pra tirar uma foto, eu vou estar no estande da Meet. Meet, que é a marca de roupas que patrocina aqui o canal. Inclusive lançaram agora essa linha de roupa aqui que tá muito boa. Então se você for nesse evento, tá? Quiser encontrar comigo nesse final de semana, vou estar lá no estande da Meet esperando você, tá bom? E o segundo recado aqui é o seguinte, cara. Vocês lembram que alguns vídeos atrás eu tinha divulgado as fichas de treino do Caio Botura? Que são fichas de treino que realmente vão mudar o seu desempenho na academia, vão fazer você ter resultado de verdade. E são fichas que vão durar pelo menos 6 meses, tá? Podendo chegar até um ano. Já tava em promoção antes, tava saindo por R$17,90 as fichas, ou seja, um preço muito baixo. Só que agora, velho, presta atenção. O Caio acabou de ser campeão overall de fisiculturismo. E aí pra comemorar que ele virou campeão overall, ele criou um cupom de desconto de 30%. Ou seja, aquelas fichas de treino lá que estavam saindo por R$17,90, já tava muito barato. Agora vão sair por mais ou menos R$12,00, velho. Eu tenho certeza que vai ser o melhor investimento que você vai fazer na sua vida, e esse cupom deve ficar ativo só alguns dias. Então vou deixar aqui o primeiro link na descrição pra vocês, tá? As fichas do Caio Botura, que terão treinos pra você fazer com ficha AB, ABCD, ABCDE, não importa se você treina uma, duas, três, quatro, cinco vezes por semana, com desconto de 30%. É só sair lá e digitar o cupom overall, velho. Tá muito barato, não perde sua oportunidade. Igual eu falei, para com esse negócio de achar que vai fazer 3 de 10 na academia, que vai crescer, e 4 de 12 vai definir, isso não exige. Você mudando suas fichas de treino, com certeza você vai ter mais resultados, vai conseguir progredir melhor o seu shape. Então é isso, primeiro link na descrição, e sem mais delongas, bora descobrir quantos quilos os frangos já ganharam no projeto. Bora! E aí galera ligada aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis, tô aqui com vocês pra mais um episódio do Projeto Frango. A gente marcou uma consulta com a nutricionista Sara, que ela tá até aqui, olha. É. Você que pediu, na verdade, pra gente voltar aqui, né? Pra gente acompanhar e ver como é que eles estão, e a gente progredir um pouquinho na dieta. Além das dúvidas que a gente vai tirar, tal, se precisar, talvez, ter alguma alteração na dieta. Eu quero saber, porque eu tô curioso, você não me falou ainda essa semana, nem o Jean, por exemplo. E o Jean não está aqui, a consulta está marcada para 17 horas, são 17 e 4. E quando a gente marca a consulta às 17 horas, nossa nutricionista pontualmente está aqui às 17 horas. O Capitão América também. O Jean não está, então o problema é todo dele. Nós vamos começar a consulta do mesmo jeito. E eu tô curioso pra saber quanto que eles já ganharam de peso, sabe? Então, então... É, então... Vamos lá pesar? Vamos ver? Direto? Quero saber quanto que eles estão de peso e tal, porque, querendo ou não, já tem 3 semanas que a gente tá fazendo projeto. Então, falta mais ou menos aí o quê? 10 dias pra acabar só. Então, se até agora você não ganhou um peso, pelo menos considerável, vai ser muito difícil que a gente atinja a meta lá dos 10 quilos. Então, vamos ver. Vamos ver, não sei o que esperar, mas é isso, já vai deixando, quer falar alguma coisa antes, pai? Hoje você tá normal? Eu tô normal. Tá de boa? Ah, é, o vídeo lá. A galera fica comenta lá. Você tá de boa? Hoje tá normal, né? Porque no último vídeo ele tá meio biruta. Então, é isso aí. Já vai deixar um like no vídeo aqui, se inscreve no canal se não tá inscrito. Tem projeto franco, tem like. Também segue lá no Instagram, arroba VictorLedes, porque tem muito conteúdo exclusivo que eu não posto aqui. Solta a vinheta e bora pro vídeo. Eu não quero mais ser o frego. Nunca mais eu vou parar de malhar. Não quero mais ser o palito. Acabou de chegar, ó. Quantas horas, pai? 5 horas. 5 horas. Você falou 10? 5 horas estava marcado? 5. 30 minutos esperando o ônibus vai dar, não. O ônibus que eu nunca vi na vida. Nenhum, mãe. Ah, volta não. Eu gostei, pelo menos que ele... Se fosse o Gregorio ia falar, não, é porque não sei. Não deu desculpa. Já deu diferença, hein, pai? Não sei. Tô boa. Tô com a sua. É? Tô com a sua. 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 A sorte dele é que a gente tá esperando aqui pra pesar. E aí acabou agarrando um pouquinho, né? Mas agora a gente vai pesar. Quero saber quantos quilos que eles ganharam. O Capitão América começou com 60 quilos e você com 62 na genécia. A gente não pesou aquele dia em jejum, então hoje por não estar em jejum, acho que vai dar mais ou menos a mesma coisa. Aquele dia era umas 6 da tarde, agora são 5 e meia, então dá mais ou menos na mesma. Vamos ver como que tá o peso dos dois. Eu tô de óculos, nem vi que eu tava de óculos. Vambora. Lagrante, hein? Com medo antes de pesar pra aumentar o peso, né, pai? Com fome, bicho. Já reparou que todo vídeo ele traz uma barrinha da Groff? O pessoal vai achar que é até propaganda da Groff, velho. Não é. Ele traz, eu não falo nada com ele. Tá gostando das barrinhas, pai? Tá acabando já ou ainda tem? Acabou. Acabou? Acabou. Você não vai mandar mais? Vamos mandar uns 20 barrinhas, né, velho? Groff manda mais? Vai. Vamos ver se a Groff manda mais, vamos ver. Então vai pecar logo, que antes pode. Pecar logo ou menos? É só pra aumentar o peso, velho, um pouquinho. Não, aí não, aí não, já. Pera aí. Diminuiu, 66. Tá bom demais, sua cidade. Tava 68. Tava quanto? Mas sem ser em jejum. Em jejum? Sexta-feira. Mas valeria mesmo de balança. Vamos lá, capitão? Não, não. Tá bom, hein, velho? Ó, tá pra melhorar. Tá bom demais, velho. Então eles pesaram rapidinho aqui. Sem enrolação, do Jean deu 66 quilos, isso. E o do Capitão América deu 65 quilos. Então levando em consideração que o Jean começou com 62, a gente já teve um ganho de peso. Lembrando que não é só massa muscular, né? É tudo. Ganho de peso de 4 quilos consolidado. Porque o outro dia a gente também não pesou em jejum. Então dá mais ou menos essa mesma medida aí. 4 quilos do Jean e 5 quilos do Capitão América, que tava com 60 aquele dia. Então, assim, tudo bem que eles tão de calça aqui. Se você quiser tirar, tipo, 400 gramas, 500 gramas, tudo bem. Mas eles tão tendo um progresso muito bom. E ainda falta mais uns 10 dias pra gente concluir esse projeto, tá? Do dia que a gente tá gravando esse vídeo aqui. E daqui a 10 dias a gente vai ver se eles vão conseguir ganhar mais peso. Agora, a Sara, o que a gente vai ter que fazer? Aumentar um pouquinho essas calorias. Agora, vamos ver que horas que eles tão sentindo fome. O que que eu posso fazer pra gente poder conseguir chegar a essa meta aí dos 10 quilos, né? As estratégias novas, né? Exato. Mas tô muito satisfeita. Não esperava isso tudo. Considerando que a primeira semana é uma semana um pouco adaptativa. E eles conseguiram solucionar as dúvidas deles comigo pelo WhatsApp. Então, aí, progredindo. Vamos lá tirar essas fotos pra ver as evoluções também. Vamos lá. Então a gente tá aqui no consultório. A Sara falou que vai pegar uma cadeira ali pra eu sentar. Queria saber de vocês dois o que vocês tão achando até agora, ó. Ganhando de 4 quilos já, ganhando de 5 quilos. Era esperado que você fosse ganhar mais peso total. Porque, primeiro, você é mais alto. E, segundo, que você também tinha menos maturidade muscular do que o Jean. Então, eu queria que você falasse aí nos dois. O que que vocês acharam? 3 semanas, 5 quilos. 3 semanas, 4 quilos. Que querendo ou não, é uma questão muito boa, velho. Mas muito bom. O que que você acha? O progresso até agora? O progresso foi muito bom. Mas, tipo assim, eu acho que ainda dá pra aumentar. Isso com certeza, né? Com certeza. Tem horário ali que, às vezes, dá pra encaixar mais uma refeição. Você até falou pra Sara antes de gravar. Você tava até sentindo fome em alguns horários, né? Tô sentindo bem mais fome que antes. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. E você, pai? O que que ele tá achando do progresso? O ganho de peso foi bom, mas eu acho que pode melhorar muito mais. Eu já tô comendo muito. Eu acho que eu consigo comer um pouquinho mais. Mesmo empurrando mais ar. Ou mandando hipercalórico, né? Porque o seu não tem hipercalórico que eu tenho. Mas eu tô mandando. Entendi. Você não tá seguindo o que ela passou, então. Já passou mais um pouco. Tem problema, Sara? Tá superfaturando. Nesse caso, tá ok. Porque a gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso, né? Que a gente ia fazer esse progresso. Mas vamos adaptar ainda um pouquinho mais hoje. Pra gente chegar lá daqui a 10 dias com esses pesos aí. Teve uma vezinha. Passou mal, né? Gripei. Teve uns problemas emocionais aí. Mas você tá... Eu não tava sabendo, não, né? É isso. O papo é esse, pai? Explica aí. Foi caída, bicho. Foi caída. É caída, é. Coraçãozinho, bicho, bicho. É até importante. É até importante a gente falar sobre isso. Porque muitas vezes as pessoas acham que é só a parte técnica, né? Eles consideram os fatores comportamentais, emocionais. Você teve um probleminha emocional, já recuperou o coração. E aí... Ai, que bom. Que é isso, velho? Tão não sabendo dessa ideia, não, pai? Falou, tá conversando só com ela agora? Não quis nem contar, não. Tá bom. Mas o motivo, então, pra você ficar mais forte e treinar mais... Sim, ficar shapeado. E focar nesse projeto aí, já coração, né? Cada hora uma coisa. Me fala, de cor. Quero ver como é que é estar os seus horários, o que você tava fazendo e eu vou já mexendo aqui. Sem mentir, tipo, se você fez alguma coisa que, às vezes, não tava no plano de dieta, é bom falar. Igual o Jean falou que, mesmo não tendo hipercalônico, tava tomando, que ela já sabe exatamente o que fazer. Sem mentir. Café da manhã, que horas você tá fazendo? Seis e meia. Ovo, dois ovos, mexido. Um, duas fatias de pão. Tipo, um. Ou de fogo. É, ó. Tipo, uma. E aí, eu beber mais um copo de leite com tolice. Leite com tolice chega nessa sua dieta? Não. Leite com tolice? É demais, velho. Ah. Ah, e aí? Pode continuar. Aí, eu chego lá na empresa, com um pão, mais um pão de sal e eu levo um biscoito. Tinha biscoito na sua dieta, Gustavo? Mas é bom, né? A situação aqui tá... É mais. Ele até me perguntou sobre isso. Do biscoito? Do biscoito. Que não comentava ficar sem o biscoitinho. Biscoitinho pode. Eu até orientei ele o seguinte. Se você comer o que tá prescrito, se pôr o biscoitinho a mais, tudo bem nessa fase. O que não podia era trocar o que tava. Nem perder proteínas ou alguma coisa que a gente tinha conversado, né? Nessa transição entre o café da manhã e o almoço, aí eu como mais um pão de sal e levo com biscoito. Aí chega o almoço, aí é o almoço de lá. Arroz, feijão, salada, tomate, carne e carne. Tá pesando ou não? Vai no olho mesmo? Não, dá no olho mesmo. Como é que você já falou que ao invés de comer um prato, você tá comendo dois, é isso? Que antes você comia um prato de comida, agora eu tô comendo dois. Aí eu chego em casa, aí eu espero um tiquinho e como que estiver lá. E aí você faz o pré-treino? Eu tô treinando de noite. E o que que então tu tá comendo de noite? Eu como as frutas, né? Duas maçãs... Tô tocando, calma. Começou. Calma aí, ó. Mas... Nazaré. Você almoçou? Pois as frutas... Não, aí eu tomo o café da tarde. Ou é ovo mexido de novo, ou é pão misto. Comprou o balanço? Não, né? Não, comprei o balanço. Comprou? Não, comprei não, peguei emprestado. Ah, tá bom. Aí eu tomo o pp calórico, não é só o treino. Depois, assim que acabou o treino, eu já tomo o Whey, chego em casa, como mais outra coisa e depois eu janto. E que horas que você tava sentindo fome, que você falou comigo, que dá pra gente colocar mais alguma coisinha? No meio da manhã. E os treinos, como é que tão lá? Não adianta nada aumentar aqui também. Queria que virasse o músculo, né? Já tô treinando com o fã. Preinou com o seguidor? Com o seguidor. É mesmo, pô? A gente tava lá de beijinho. Vou vim cá treinar. Que isso, mano? Cara, tu não te chamou pra treinar agora, ó. Tem que fazer pra passar esse vídeo. Me fala lá o que você ainda tem de suplemento que você ganhou. Você ganhou muita barrinha de proteína que eu vi. Só barrinha, calma. A minha já comeu tudo, né? Comi 10 barrinhas por um dia. Calórico, B, creatina, glutamina, dextrose, pré-treino e pré-treino. Agora vamos para o Jean. Então você falou comigo que você tava comendo um pouquinho mais do que a gente colocou aqui no primeiro... Me fala aí sua rotina então. A primeira refeição, a tapioca, o leite e dois ovos. Dois ovos, exato. Só que a segunda refeição seria o amendoim com banana. Aí o que eu fiz? Eu peguei a banana, juntei o amendoim. Peguei o leite. Tentei o vitamina segunda. Eu juntei tudo e fiz a vitamina. Aí eu como dois ovos e mais a vitamina. Tudo bem. Aí na segunda refeição eu como mais uma banana. Aí no almoço é o arroz, o feijão. Então na segunda refeição você tá comendo só a banana? Uma banana e de vez em quando o hipercalórico junto também. É o almoço normal que é o arroz, o feijão, o tomate, o alface e o frango com azeite. E aí? Aí de tarde eu volto umas 3 e meia, 4 horas. Com mais dois ovos. Bebo um copo de leite com creatina. Aí o hipercalórico de novo. Aí eu usei isso como pré-treino. Porque eu tô treinando um pouco mais cedo. Eu treino umas 7, 8 horas. Eu treino umas 6 e meia mais ou menos. Você tá juntando também os outros dois lanches, né? Que tinha um lanche depois do almoço. E aí virou seu pré-treino. Aí depois a janta, que é o arroz, o feijão, o frango e o tomate com azeite também. E por último, que é a ceia, que é o da 3 torradas, que dá 25 gramas, 48 gramas de geleia, glutamina e o multivetamina. E a água? Como é que vocês estão? De água? Bebendo tipo 500 ml de manhã. 500 ml durante o dia. Um litro por dia? Durante a noite eu bebo mais tempo. É quem falou o agar. É, como se fosse muito. Não, é pouco. É pouquíssimo. É um litro e meio mais ou menos. Ouviu? A câmera agora? Eu quero pegar pelo menos um litro de manhã, um de tarde e um de noite. Agora que você aumentou o peso, vocês vão ter que aumentar a hidratação. Um litro de água por dia? Um litro e meio por dia. Nenhuma pessoa sedentária não é recomendado beber só isso. Então você que tá treinando e tal, a água é muito importante. Muito, tipo, muito mesmo. Ainda mais que eu tinha essa musculatura aí. Pelos cálculos aqui, mais ou menos, claro que não é regra, né? Seria mais ou menos uns 3 litros e você. E você? Água? 2 litros. Serviço, eu bebo mais uma garrafinha. Então, como eu fiz da outra vez, eu vou fazer de novo, vou calcular, considerar o que vocês me falaram. Pra gente aumentar um pouquinho aí. E o treino, como é que vai fazer? Vai mudar alguma coisa? Vamos ter que intensificar, né? A gente treinou junto aí até agora. Se você já treinei mais vezes. Com geral, foi só o treino de perna. A gente tem que treinar mais vezes juntos. Porque se a gente fizer... Põe aí nessa última semana, 10 dias. Se desses 10 dias, a gente faz 6 treinos, por exemplo, na intensidade daquele de perna. Só pra cada músculo. Imagina, só imagina. Vocês estão treinando sozinhos. Quando você treina sozinho, treinar pra você te vigiando, assim, é diferente a gente lá. Claro que não melhora do dia pra noite, mas o pessoal acha que num treino não vai fazer a diferença, é claro que faz. Cada treino que você faz, dá uma diferença. A questão é que você tem que fazer isso sempre. Não adianta fazer só um treino de perna, igual aquele que a gente fez. Vocês dois saíram mancando no final. Ter o próximo treino de perna normal, saindo da normal. Não, todo treino de perna tem que ser pra você sair realmente fatigado. É bom a gente também tentar alcançar a meta, mas também valorizar o que vocês conseguiram já até agora. Não, tá excelente. Porque impressionou muito, ainda mais pelas fotos, a evolução de vocês. Parece ser outra pessoa. Vocês já estão conseguindo entender melhor o corpo de vocês, o metabolismo, o que pode, o que não pode. E é assim mesmo. O conhecimento é gradual e o processo é longo. A gente não vai mostrar o shake deles agora, mas a gente já tirou as fotos do antes e depois. O que você achou, Sarah? Eu tô impressionada. O capitão, então. O pessoal tá vendo esse tipo de camisa aí, de calça, eu tô achando que não deu diferença e já deu uma diferença do caramba. Não foi só no peso não, no físico também já deu pra ver. Mas a gente tá escondendo o shake, eu também tô escondendo. Então no final do projeto vocês vão ver aí a evolução real que eles tiveram de quando eles começaram até agora. Eu tô muito feliz. Na hora que eu vi as fotos, eu falei assim, meu Deus. Mesmo com toda a estrutura, com tudo que vocês ganharam, vocês estão privilegiados. Tanto no profissional, que é especializado, quanto na experimentação, que é uma experimentação excelente. Tudo de altíssimo nível, que o Victor conseguiu proporcionar pra vocês. E mesmo assim, vocês verem como que é difícil, como que tem que ser gradual. Porque tem muita gente que fala assim, ah, o cara tem patrocínio, não sei o que, é fácil. É fácil? É fácil? Não. E vocês têm a rotina de você, vocês têm o compromisso de você, vocês estão também esforçando? Eu tô bem satisfeita. Patrocínio ou ajuda que a gente tem de marmita, de salgado fitness, de suplemento, nutricionista e tal. É só uma ajuda. Mas se você não pegar e fizer as coisas, você não vai ter resultado. Não tem como eu treinar pelo Capitão América, não tem como eu treinar pelo Gerardo, não tem como eu comer por eles. Então se não fizer isso, você pode ter tudo muito melhor. Você pode ter o Arnold Schwarzenegg como seu treinador, que se você não treinar direito, você não vai ter resultado. Muito obrigada, gente. Eu mando pra vocês, como eu fiz da outra vez. E qualquer dúvida, pode me mandar um alô lá no Arnold Schwarzenegg. Então galera, esse aí foi o vídeo de hoje, realmente espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. A gente tá quase batendo um milhão e meio dos seguidores aqui no canal, velho. E como você sabe, minha meta nossa até o final do ano é bater dois milhões. Também pega seu celular agora, cara, entra no Instagram, digita lá Victor Lelis. Porque lá tem muito conteúdo exclusivo do Projeto Frango e de várias outras coisas que eu tô fazendo que você não vai ver aqui no canal. Então é muito importante que você me siga lá no Instagram e eu posto umas fotinhas bonitas, tipo essa aqui, olha. Então foi isso, lembrando que se você quer mudar o seu treino, aproveita essa promoção aí das fichas do Caibotura, tá? É só sair no primeiro link na descrição aqui, usar o cupom OVERALL, porque as fichas são realmente muito boas e vão durar pelo menos seis meses pra você, tá? Tá saindo por R$12, velho. R$12 você não compra um lanche ali no McDonald's, cara. Então aproveita, porque eu não sei quanto tempo que esse cupom vai durar, beleza? Ah, é muito importante, assim que a nutricionista me mandar a atualização da dieta dos frangos, eu vou ver se eu deixo na descrição. Pra vocês baixarem, verem quanto de caloria que aumentou, quais alimentos foram adicionados, etc. Lembrando também que eu já postei um vídeo específico sobre a dieta dos frangos, tá? Vou deixar passando pra vocês aí e é isso, cara. E agora faltam menos de três semanas pra eu competir, continua acompanhando aqui o canal, segue no Instagram, segue nos negócios, tudo e foi isso. Valeu, falou, fiquem todos, com Deus e tchau, e até o próximo vídeo! Tem um cara que tá todo dia lá na academia e tá pegando menos peso que a minha tia e avó. Chega todo agoniado pra ficar inchado porque vai sair no feriado pra dançar forró. Ele diz que a marombada chega junto, chama de presunto, se pode furto a gravedo sem dó. Tá zoando todo mundo, ainda quer reclamar? Para de pegar no meu pé, papacá. Então veio uma menina, se apaixonou, adicionou, ela...